E aí galera beleza saindo aqui da clínica do doutor do doutor Paulo especialista em joelho joelho né não joelho e peguei uma receita aqui não ele deu um diagnóstico ele pegou olhou mexeu e pelo que eu vi ali o que tinha de osso em cima da mesa do homem lá deu o cara deve ser bastante entendido né acho que uns oito joelhos de plástico lá desmontado lá em cima da mesa dele acho que o cara deve manjar né então não dá pra questionar muito né já um senhor de idade já 57 58 anos né deve ter muitos anos de médica bastante experiência né especialista nisso deve saber ele falou o seguinte galera que é uma espécie de derrame que deu no joelho um derrame e é líquido água no joelho esse derrame ele falou falou o nome técnico lá não entendi derrame não sei o que não sei lá e daí ficou com água no joelho um líquido não é água que ele fala porque não é a é líquido né é uma espécie de líquido e e daí tem que fazer não há possibilidade de fazer a ressonância magnética porque ele pode dar um falso negativo foi esse termo que ele usou falso negativo e seria no caso um negativo que não tem nada falso bom então é disso primeiro antes de tudo tem que fazer essa sumir essa água do vem desaparecer esse líquido a base desse remédio e compressas de água quente para que o organismo absorva todo esse líquido do joelho daí sim poderá ser feito uma ressonância para ver se não existe alguma lesão mas segundo ele é se é esse falque que eu dei essa era praticamente caí lá diz que não é o suficiente para dar uma lesão no menisco né mas pode ser também mas é muito pouco para isso agora temos que ir por passo né fazer esse tratamento dez dias e para tirar essa água fazer essa água desaparecer e depois voltar a uma nova consulta é eles que não tem problema de mexer tal mas o problema é que eu não posso firmar o joelho né quanto ao trabalho ele falou que fica meu critério é uma análise minha se eu acho que dá para ir ou não dá me deu três dias eu pedi para ele me ficar uns três dias de atestado para que eu faça o início do tratamento para ver se há uma melhora ou não e vamos ver né ficar uns três dias aí para ver o que que dá e depois é iniciar esse tratamento e ver se tem condição de trabalhar ou não tirar essa água do joelho né e daí para depois de ver a princípio é esse que ele falou é um derrame no joelho tá com líquido no excesso de líquido no joelho vamos fazer baixar esse líquido o organismo absorver para poder ver se tem alguma lesão então é ali a como que ele falou a ligamento não tem problema princípio então vamos vamos tomar o remédio para ver o que que dá beleza galera logo logo tomo de volta que se Deus quiser vamos vamos na correria aí vamos atrás do tratamento para ver o que que dá para fazer fazer bastante compressa com água quente e tomar o remédio que ele deu para ver o que que dá valeu galera um abraço aí obrigado pela força aí tamo junto aí já já nós estamos na ativa é só um um feixe de mola meio torto aí mas nós já já resolve já aí 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 deu para ter daqui a seta do carro para reduzir a marcha acostumado com a carreta né que você bate aqui para aumentar a velocidade na verdade eu dá para trocar a marcha aqui no da seta de no automóvel é boa demais valeu galera até depois tamo junto vamo vamo é só um feixe de mola entortado aí um pin de centro meio desajeitado aí mas nós vamos consertar já já tamo na lida aí e aí